Tem que acabar essa noite, a noite, tem que acabar essa noite, essa noite Essa noite Por que esteja eu me aceitando a casa, já que não posso te ver, vou sair pra beber, pesado, cuidado, tanta balada Por partir, por descer, e graça não vou ver, você é um devador, nunca se encontrou A partir de hoje, nossa muda de amor, até o tempo pra mim, vou meter um louvor Não aguardo o que diga, eu não vou voltar, até ter tudo a sua vida, que eu não diga Agora que sou perigo, me tá com o povo E tem que acabar essa noite 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 Essa noite Tem que acabar essa noite Ai, uu, tem que acabar essa noite Uu, tem que acabar essa noite Ai, uu, tem que acabar essa noite Essa noite E tem que acabar essa noite Legenda por Sônia Ruberti